O que é mais precioso, vale mais do que o ouro, vale mais do que o petróleo, estamos falando de coisas aqui físicas, de riquezas, de riquezas, irmãos isso aqui vale mais do que, o que eu vou te falar agora vale mais do que o diamante, vale mais do que o petróleo, vale mais do que dinheiro, o que que é bispo? O tempo, as pessoas querem, as pessoas hoje, as grandes empresas, o mundo hoje é dominado pela gestão do tempo, escuta isso aqui, pela gestão do tempo, o que que comandava o povo há um tempo atrás, o que comandava a televisão, por quê? Porque a televisão tinha o que? A atenção das pessoas, as pessoas trabalhavam e ao chegar em casa, acordava, a primeira coisa que elas faziam, ligava a televisão, já via ali as primeiras notícias, os primeiros jornais, iam trabalhar, quando voltava do trabalho, a primeira coisa, já ligava a televisão, ia ali assistir a programação e tudo mais, então a televisão, ela influenciou gerações, então a pessoa ali, tinha ali a verdade que a televisão apregoava, E aonde que as grandes empresas colocavam milhões e milhões e milhões? Na propaganda, e essas propagandas levavam aonde? Aonde as pessoas estavam colocando o tempo delas, que era a televisão, isso mudou, o que que mudou nisso? Nada, eles continuam correndo atrás do tempo das pessoas, e aonde que as pessoas estão depositando o tempo hoje? Na internet, no celular, a força total hoje está no telefone, Por quê? Porque as pessoas depositam o tempo delas ali, nas redes sociais, o tempo é depositado ali, o tempo é depositado ali, e isso vale bilhões e bilhões, vale dinheiro demais, o teu tempo, o nosso tempo, é por isso que é uma guerra, para a retenção do teu tempo, a retenção do nosso tempo, E foi uma guerra quando nós entramos ali para falar de Jesus, foi uma guerra quando nós entramos aqui para falar de Deus, foi uma guerra, Hoje em dia, hoje em dia, você entra nas nossas publicações, você vê milhões e milhares de pessoas ali comentando, glória a Deus, amém, mas antigamente não era assim não, era só xingamento, O que que vocês estão fazendo aqui? Por que que você está falando disso aqui? Isso que não é lugar para crente não, isso que não é lugar de pastor não, o que que você está fazendo aqui? Ladrão, e todos os xingamentos que você pode imaginar, foi difícil entrar, mas para a glória de Deus hoje, a gente bombardeia as redes, Glória, aleluia Jesus, para que a pessoa também dê um tempo para Deus, para que ela também deposite, nem que seja um minuto naquele dia, para Deus, Para uma oração, para a leitura de uma palavra, para ouvir um salmo, para ouvir uma palavra de esperança, para ouvir uma palavra que vem de Deus, Que vem do Senhor, porque nós sabemos que o tempo hoje das pessoas estão ali, está sendo depositado ali, Então o diabo quer o tempo das pessoas, o diabo quer minar o nosso tempo, para que nós não venhamos ter tempo para Deus, Só que o diabo não vai conseguir, porque a nossa oferta maior, é o nosso tempo na presença de Deus, Sim, nós depositamos todos os dias o nosso tempo em oração, em leitura da palavra, aqui ouvindo a palavra, recebendo uma oração, E olha que benção, hoje você participa de um culto, não importa onde você está, no mundo espiritual não há distância, Quando nós estamos aqui nesse momento de clamor, nesse momento de oração, nós estamos em um local espiritual, Adorando, louvando, orando, e não adianta descredibilizar, não adianta um pastor que não tem coragem de colocar a cara na internet, Não sei porquê, não sei porquê, porque não custa nada, ele tem um celular, ele tem internet, não custa nada, Ele abria ali todo dia para falar de Deus, para falar do Pai, para falar de Jesus, Aí ele não quer depositar o tempo dele, não quer ter esse trabalho, que para ele deve ser um trabalho muito grande, Aí ele quer falar mal, ele quer falar que não pode buscar Deus na internet, que não pode orar na internet, Ele quer monopolizar, ele quer monopolizar o dízimo, ele quer monopolizar a presença da pessoa lá na igreja dele, E não adianta, não adianta, porque em nome do Senhor Jesus nós vamos crescer cada vez mais, E parabéns para os pastores que estão pregando na internet, não os falsos profetas que estão ali só para enganar o povo, Mas para aquele que está ali pregando, para aquele que está ali levando o evangelho de verdade, Glória a Deus, parabéns para ele, parabéns, Glória a Deus, parabéns, Parabéns, Porque Satanás não quer que você dê a maior oferta que é o teu tempo, Acabou a era irmãos, de uma vez por semana, A gente ir lá e depositar o tempo para Deus, Uma horinha, duas horinhas na igreja, acabou isso aí, Para a glória de Deus isso acabou, é todo dia, Todo dia eu vou servir a Deus, eu vou parar a minha vida para ouvir a palavra, Entendeu? Eu vou parar a minha vida para orar, Todo santo dia, para a glória de Deus, E isso mudou a vida de milhares de pessoas, Isso mudou a minha vida, Isso mudou a minha vida, E 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 isso mudou a minha vida,